Deixa eu te fazer uma pergunta e me responda sinceramente. A minha pergunta especificamente é sobre fundos de investimentos. Como você decide qual fundo colocar o seu dinheiro? Eu poderia apostar que existem duas formas principais. Aliás, eu me atrevo a apostar isso e vou lhe dizer quais são essas duas. A primeira delas, a mais simples de todas. Você vai na tabela de rentabilidade da instituição financeira na qual você tem seu dinheiro investido, olha no lado direito, a de maior rentabilidade é que melhor te atrai. E a segunda, também não menos comum, você liga para o seu gerente ou senta na frente do seu gerente e pede uma orientação para que o mesmo te diga o que fazer. Meu nome é André Bomberger e agora eu vou te contar o que ninguém te conta sobre fundos de investimentos. O primeiro erro normalmente está em olhar a rentabilidade passada e mesmo que o fundo tenha performado de forma espetacular nesse período, não entender que tipos de ativo esse fundo investe, que categoria de fundos ele pertence e que nível de risco e volatilidade você irá enfrentar. Eu sei, eu sei, não são temas muito comuns para um investidor convencional, mas são necessários para que você saiba onde está pisando. Não quero desmerecer aqui nenhum gerente de bancos, mas normalmente eles também não têm muita clareza sobre do que nós estamos falando. Querem um exemplo bem recente? Vamos pegar um fundo de renda fixa que esteja atrelado a índice de preços, popularmente conhecido como fundos de inflação. Esses fundos normalmente investem em títulos públicos de vencimento longo. Qual é o objetivo deles? É capturar a curva embutida de juros durante esse período. O que acontece na prática? Quando nós temos um determinado período que as taxas pré-fixadas estão mais altas e o mercado oferece uma redução nas taxas de juros, normalmente esses fundos acabam executando o ágio que o título público paga e reflete-se imediatamente na performance de rentabilidade dos fundos. Não é raro encontrarmos fundos de renda fixa, inflação ou índice de preços com 15%, 20%, até 25% de rentabilidade em um único ano, com uma inflação de 4%, 5% e uma taxa de juros média no mercado de 8%, 9%. Desempenho espetacular, não é? Mas não entendem o porquê isso ocorreu. No momento que o mercado inverte, a taxa de juros volta a subir. Existe algo chamado deságio, que é justamente o efeito contrário àquele que lhe proporcionou aquela taxa diferenciada. E aí os fundos acabam performando de forma negativa. Várias vezes, várias pessoas, vários investidores já me perguntaram, mas como é que pode? É um fundo de renda fixa? Como ele rende negativo? É justamente em função da explicação que eu acabei de te dar. Outra característica de fundos, ligadas aos fundos multimercados, que é uma indústria que tem um pouco mais de liberdade, o gestor tem liberdade para colocar diversos ativos em suas estratégias, acaba não ficando muito claro o que o fundo vai te oferecer. E na indústria multimercado nós temos várias categorias. Nós temos fundos multimercado low vol, que são fundos de baixa volatilidade, tem fundos macro, que o gestor tem liberdade de investir em qualquer tipo de ativo, tem fundo long and short, que são estratégias específicas, tem long base, enfim, tem uma indústria infinita de fundos. Vou te dar um exemplo bem prático. Vamos pegar um fundo multimercado, não vamos olhar para a categoria, apenas verificar que esse fundo rendeu 190 do CDI em um longo período. Longo período eu digo é no mínimo 12 meses, no acumulado até 24 meses, possivelmente até 36 meses. É muito bom colocar o histórico todo, porque muitas vezes, alguns fundos passam por determinados períodos, onde aquela estratégia adotada não está performando, isso reflete-se no tempo. Agora, 12, 24, 36 meses é tempo suficiente para verificar se a estratégia deu certo ou não. Se temos uma rentabilidade acumulada desta magnitude, normalmente significa que esse fundo performa bem e o gestor consegue navegar bem em qualquer tipo de estratégia. Mas muito bem, não era exatamente sobre isso que eu queria me referir, e sim a volatilidade que esse fundo oferece. O que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte, que a volatilidade desse fundo seja algo na faixa de 6%. Essa é uma informação que você consegue encontrar facilmente no prospecto de qualquer fundo. Isso significa dizer que, em um determinado momento, esse fundo pode performar, inclusive, negativamente. A estratégia adotada pelo gestor pode não funcionar durante um determinado período e você pode entrar justamente no período de vacas magas. Isso aí pode acontecer, você, olha, fundo está com 180% de rentabilidade média nos últimos 36 meses. Só que você deu o azar de pegar o período de 6, 8 até 10 meses de vacas magras e você entrou no período errado. Pode acontecer. Por isso é importante entender qual o seu nível de tolerância a esse tipo de risco, qual o seu nível de tolerância a esse tipo de volatilidade. Quer ver outra coisa bastante comum? Quando você vai buscar algum fundo de ação. Geralmente, nós temos fundos ligados a setores, nós temos fundos diretamente a algumas empresas, por exemplo, o fundo Vale, fundo Petro, fundo Bradesco, fundo Itaú, e tem os fundos que a gente chama de gestão ativa. Qual deles é o melhor escolher? Ou o setorial, evidentemente, quando você aposta num determinado setor, ou no de gestão ativa. Por que isso? Porque num fundo Petro, num fundo Vale, o gestor vai simplesmente pegar e comprar as ações dessas empresas e colocar no fundo e lhe cobrar uma taxa de administração, geralmente entre 1,5%, 2% até 2,5%, e você entrega um percentual anual para algo que você poderia fazer diretamente no mercado. Então, não faz nenhum sentido comprar um fundo de ações de uma empresa especificamente. Setorialmente, até faz um certo sentido, porque você dilui risco. Se uma das empresas, eventualmente, não vai bem dentro de um setor que está andando bem, o resto do setor puxa. Mas a melhor opção, sem dúvida nenhuma, é a de gestão ativa. Porque tem uma equipe, junto com o gestor desse fundo, que pesquisa, vai atrás e descobre o que está acontecendo com o mercado. Muda as posições da carteira, tem condições de fazer hedge, tem condições de alavancar quando o mercado está favorável. Enfim, o gestor, que é um profissional preparado para esse tipo de atividade, ele vai fazer o papel que você faria com a sua própria carteira, só que com uma equipe e com muito mais informações que o investidor normalmente tem. Então, são detalhes que são fundamentais você conhecer na hora de decidir sua carteira. Só que, normalmente, não se tem conhecimento sobre isso. E a maioria dos profissionais ligados aos grandes bancos também não o tem. Então, não existe má fé, não existe nenhuma intenção de lesar o investidor. Simplesmente, a forma de analisar, geralmente, acaba não te trazendo todas as informações necessárias. Então, por que é importante entender disso? Por que é importante entender a sua tolerância a risco? E é importante entender que tipo de risco você corre quando coloca o seu recurso em um desses fundos? E sempre entendendo, isso é muito importante, agora preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, sempre entendendo que quanto mais prazo você tiver, quanto mais tempo você tiver para entregar para o gestor, principalmente em fundos multimercados e fundos de ações, maior a sua chance de performar. No nosso canal Focalize, nós temos muitos materiais que falam e detalham isso exaustivamente. Então, se você entrar em focalize.com.br, no link Aprender, ou até mesmo no nosso blog, nós temos diversos artigos sobre fundos de investimentos. E eu queria te dar um presente para que você aprofunde um pouquinho mais o seu conhecimento. É só clicar aqui embaixo e você será direcionado tanto para a sessão Aprender do portal, quanto para o nosso blog, e também para um curso gratuito, que eu chamo de investidor express, onde a gente ensina um pouquinho mais detalhadamente que tipos de cuidado você tem que ter quando investe na sua carteira. Se você gostou, pode dar o likezinho aqui, pode apertar no sininho para inscrever-se no nosso canal e ser notificado dos vídeos que semanalmente subimos aqui no canal do YouTube. e se gostou também, pode compartilhar, que a família focalize, agradece e está à disposição de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.